Beleza? Primeiro casal do Big Brother, Juliette e Filque. Tô te falando, menina, eu sou boa, tenho um olho bom pra casal. É, gente, mas agora Juliette e Bill ali parece que... É, gente, Juliette e Sarah? Será? Tudo, gente. Rodolfo... Rodolfo tá apaixonadíssimo pela... Juliette, você não viu, menina?